Diego Marcel Feik Queria revelar para vocês uma coisa hoje Eu sou um jogador de futsal Amador Aposentado O brasileiro ainda é muito fanático por futebol Eu cresci no meio do futebol Meu pai foi jogador Mas eu parei de acompanhar o futebol Em 2005 Quando eles deram aquele título do Campeonato Brasileiro Para o Corinthians do Teves Tanto que em 2006 eu torci para a França Vocês lembram? Zidane no seu quadrado Zidane no seu quadrado Lembra? Quem lembra? Em 2001 eu dei gargalhada Eu tenho uma teoria Karl Marx disse Que a religião é o ópio do povo E na época do Karl Marx Não tinha futebol No Brasil a gente fala que o futebol é o quê? A paixão nacional Paixão Vem do grego Patos Que é a mesma raiz de patologia Ou seja Doença Da mesma forma que a religião nos cega Nos anestesia Que é a metáfora do ópio Assim também acontece Com O futebol E a política Quando você acredita que o Lula ou o Bolsonaro São os seus salvadores Por isso que é comum falar que não se discute Religião Política E futebol Mas vamos focar só no futebol Na minha teoria Tem uma razão Para o Flamengo Ser a maior torcida do Brasil Vocês vão entrar num debate? Vocês dois? Porque o Flamengo É um órgão secreto do governo Para manipulação da massa Acompanhe comigo A maior parte da população brasileira é pobre E a maior parte é flamenguista Por quê? O cara trabalha de escravo no samba e no shopping Para sustentar a esposa adolescente grávida do terceiro filho Mas tudo bem Por quê? Tem jogo do Flamengo, né? Ó O cara tá com o nome sujo do SPC Acabou o gás E a barriga dele tem vermes Mas À noite tem jogo do Flamengo O cara tem que tomar brama quente Mas É da cor do Flamengo A mulher dele traiu com ele Com um vascaíno Aí não, né? Porque Aí já é a representação do português Fudendo escravo Mas repara a camisa do Flamengo Quem patrocinou por mais tempo A camisa do Flamengo? Petrobras Uma estatal brasileira Que foi grande alvo de corrupção Depois veio o quê? Caixa econômica Do governo E agora é o quê? BRB Banco de Brasília Que o maior acionista É o governo do Distrito Federal Todas essas informações Nos levam a qual conclusão? Não faço a mínima ideia Mas Deve ter uma relação isso aí, né? De qualquer forma Eu acho cafona Torcer pro Flamengo Eu acho que as pessoas Têm que torcer pro time da sua região Por exemplo Eu morava no Aribiri Torcia pro Vila Velhense Aí as pessoas falam É, mas o futebol capixaba é ruim Mas por que que é ruim? Porque você não apoia Daí eu tava tendo essa conversa com o Uber Ele falou assim É, mas você é da onde? Falei do Paraná Ele falou É, mas o futebol de vocês é bom É aquele figueirense Falei, não Figueirense é de Florianópolis Ele falou Florianópolis não é no Paraná? Falei, não Florianópolis é a capital de Santa Catarina Ah, o de vocês é chapecoense Falei, não Chapecoense é de Chapecó Que é em Santa Catarina também E qual que é o time do Paraná? Eu falei Atlético Paranaense Ah, é Atlético Paranaense É do Paraná Eu falei E tem também o Coritiba Ele falou Ah, é o Coritiba Também é do Paraná Eu falei O que está meio mal das pernas agora Que é o Paraná Clube Ele Não, o Paraná Clube não é do Paraná